Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o projeto da Guarda Nacional, que o Dino falou que está pronto, já pode votar, já podemos criar a Guarda Nacional. Vamos entender por que esse ponto é um ponto crítico, o que tem nessa história, o que tem por trás dessa história aí? Porque lembra, isso é um dos pontos centrais daquela ideia que o José Genuíno estava falando, do projeto de poder do PT, de ficar 30 anos no poder aqui na América Latina, integrando os países todos no comunismo por aqui. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Não Vire à Esquerda, Jota Forte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Flávio Dino deu uma entrevista para a empresa brasileira de comunicação, a EBC, alguns dias atrás, já tem uma semana mais ou menos isso. E daí ele falou que já está pronta a proposta de criação da nova corporação federal, que foi um pedido do próprio Lula, que é a Força Nacional de Segurança. Deve substituir a Força Nacional de Segurança. O que existe hoje? Hoje, lá em 2004, o Lula já criou a Força Nacional de Segurança. Mas a Força Nacional de Segurança é uma equipe temporária. O que acontece? São soldados que fazem parte das polícias de cada estado e têm um treinamento próprio para isso e que, no caso de uma necessidade, caso surja uma situação crítica, caso você precise colocar tropas para uma posição extrema, esses soldados, que são de várias corporações do Brasil, se juntam e vão prestar o apoio a essa situação crítica que surgiu. Isso, de vez em quando, acontece quando, por exemplo, você tem greve de polícia federal, greve de polícia militar ou greve de polícia civil, quando você tem algum tipo de enchente, alguma onda de crimes, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, hoje é isso. Hoje, a Força Nacional de Segurança é temporária. As pessoas são treinadas, têm as pessoas indicadas, mas essas pessoas são soldados nas polícias dos seus estados. Então, tem um custo muito baixo também. Só no caso de necessidade de convocação que elas são chamadas. O que o Lula quer fazer? O que o Dino quer fazer? Eles querem criar a Guarda Nacional. E o que é a Guarda Nacional? Seria uma tropa destinada à segurança interna, segurança física da Esplanada dos Ministérios, daquela parte do governo de Brasília. Segundo ele diz, não vai substituir a polícia do Distrito Federal. Ela vai continuar patrulhando todo o resto da cidade, mas aquele conjunto ali da Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, aquela área mais sensível ali, isso ficaria a cargo da Guarda Nacional, a segurança disso daí. Apesar de que, aquilo que eu falei pra vocês, o governo hoje já tem essa responsabilidade de segurança desses prédios, só que ele faz isso com tropas do Exército, já tem tropas do Exército destinadas a isso. Aí você pode perguntar, se já tem as tropas do Exército destinadas a proteger esses prédios, por que ele simplesmente não aumenta essas tropas e faz toda a segurança daquela área ali? Porque, no final, a ideia da Guarda Nacional é muito mais do que isso. A Guarda Nacional é usada por todos os ditadores do mundo exatamente pra fornecer uma proteção contra o ditador do pessoal do Exército. O Exército, tipicamente, é muito poderoso e pode surgir algum general, algum comandante dentro do Exército ou das Forças Armadas que queira tomar o papel do ditador. Então é importante que o ditador tenha, digamos, um mini-exército dele, que é aquele pessoal que vai fazer a proteção especificamente do presidente da República, ou, no caso, do ditador da República. Enfim, essa é a ideia da Guarda Nacional. Isso é uma coisa que pode prejudicar muito a vida no Brasil. Por quê? Não que eu ache que o Exército vai dar algum golpe aqui no Brasil, alguma coisa assim, mas, veja, pode muito bem acontecer do Lula perder a próxima eleição e ele dizer, não, não vou sair não, porque teve fraude na urna e eu não vou sair na eleição. Você sabe como é que a esquerda é? Ela acusa os outros daquilo que ela faz. Então, acusaram o Bolsonaro de querer negar o resultado da eleição e coisa e tal. Bolsonaro reclamou do resultado da eleição, mas, no final das contas, foi embora, saiu e coisa e tal e pronto, né? Vai que em 2026 o Lula perde a eleição e, ah, não, não, peraí, teve fraude agora e aí se recusa a sair. E aí quem que vai tirar o cara de lá? Ainda mais tendo a Guarda Nacional sobre comando dele, né? Então, essa é a preocupação. É isso que o Maduro fez na Venezuela, é isso que tem lá em Cuba, é isso que tem lá na Rússia, tudo quanto é país que é ditador acaba tendo esse arranjo de Guarda Nacional, né? Mas não é só isso, tá? Isso daqui que ele fala aqui está no bojo que inclui, inclusive, a reforma do artigo 142 da Constituição. Ou seja, o que eles vão dizer? O que é o artigo 142 hoje? O artigo 142 permite, numa exceção, ele diz que a função das tropas, das forças armadas brasileiras é defender o país e coisa e tal, né? Até aí tudo bem, mas que permite serem usadas para garantir a segurança interna. Então, o que eles querem fazer? Eles querem tirar essa parte do 142 e dizer que segurança interna vai ser com a Guarda Nacional sempre. Não vai ter mais Força Nacional de Segurança, que é temporária, não vai ter mais Exército atuando internamente, vai ser só a Guarda Nacional que vai fazer esse tipo de coisa interna, né? Então, isso acabaria com essa dubiedade que existe do artigo 142. Eu já expliquei para vocês que, na verdade, nunca foi a ideia de que o Exército pode entrar na briga entre Judiciário e Executivo, isso nunca existiu, essa ideia. Mas tem essa coisa meio dúbia de que você pode usar o Exército para situações internas, né? E isso acabaria. O PT não poderia mais ser usado justamente em função dessa alteração do 142, que é o que eles querem fazer aqui, né? Repara como é que isso daqui bate certinho com o planejamento genuíno do plano do Lula de ficar 30 anos no poder, o PT ficar 30 anos no poder. O Lula, felizmente, eu acho que ele não dura mais 30 anos, mas o PT quer continuar, ele quer fazer a integração do socialismo na América Latina e coisa e tal. Eu não acho que ele vai conseguir. Mas esse tipo de coisa aqui me preocupa. É o que eu falo para vocês. A parte econômica, a gente já perdeu, meu amigo. O ladrão já bateu, já pegou sua carteira, já levou seu dinheiro, a gente já perdeu. Na parte econômica, estamos fodidos. O que a gente pode esperar desse governo Lula é não meter o pé na jaca na ditadura, que é o caso aqui que ele está querendo fazer com essa Guarda Nacional, né? E isso está dentro do projeto que o Van Raten está chamando de AI-5 do Lula. A ditadura se consolidando, que são aquelas medidas de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que não pode protestar, não pode fazer um monte de coisa. A gente já falou sobre esse projeto aqui. Essa parte da Guarda Nacional está dentro desse projeto também. Isso é um absurdo. Esse projeto não é um AI-5, tá? Por quê? Porque aí é ato institucional. Era um ato que estava fora da Constituição, então era algo totalmente fora da lei na época lá dos militares. É um absurdo. É o que prova que foi um golpe o que os militares fizeram, né? Eles foram fora da Constituição. Eles puderam reescrever a Constituição e ainda assim continuaram usando os atos institucionais depois, né? Enfim. Mas, então, isso aqui não é o AI-5, porque isso aqui em tese vai passar pelo Congresso. Mas, de qualquer forma, é uma lei absurda. É uma lei que tira direitos. É uma lei que limita o seu devido processo legal. É uma lei que permite a arbitrariedade do governo para impedir manifestação, impedir oposição. Eu sinceramente espero que o Congresso esteja acordado e não deixe passar essa lei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.